E salve galera, badão aqui na área, no dia de Halloween, Halloween, a noite, as tardes dos espíritos aí, trazendo pra vocês, Doom, vamos jogar um Doom aí, porque nada melhor do que um monte de capeta, capiroto pra nós matar. Então, se você não é nosso inscrito, por favor, já desce aí, se inscreve no canal, aperta aí o botão de inscrever-se, balança o sininho pra receber todas as notificações, e se gostar desse vídeo, por favor, aí já deixa o seu like. Se você quiser saber mais sobre o nosso trabalho, por favor, aí na nossa descrição tem todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e o nosso servidor do Discord, pra você ficar por dentro de todas as coisas que estão acontecendo aí, e eu sempre deixo alguns recadinhos por lá, aviso das coisas que estão acontecendo, das lives, das hacks e por aí vai indo. Então, fiquem ligados que a gente tem muita coisa, muito conteúdo bom aí pra vir, mas hoje aí, nessa noite de Halloween, vamos jogar um Doom. Então, sem mais delongas, solta a vinheta! Bora lá, galera! Esse vídeo aqui vai ser um... tá sendo aí um... foi um pedido aí também do meu tio, aquele mesmo tiozão lá que pediu o Top Gear, tiozão aí pediu aí Doom faz um tempo, e eu tava meio assim, poxa, eu vou gravar o que pro Halloween aí, né, ainda tô... ainda vou gravar mais coisa, tá? Eu falei noite de Halloween, mas isso aqui talvez seja lançado um pouco antes ou um pouco depois. Então vai ter uns dois, três vídeos aí de Halloween, tá? Jogando um joguinho de terror. E o Doom, eu tava com saudade, eu falei, ah, mano, boa hora pra gente jogar uma coisa de terror, por que não Doom, né? Doom aí, vovô dos FPS, tá? Nós estamos usando aqui, agora vocês devem estar me vendo aí no cantinho, nós estamos usando aqui o GZ Doom, que ele pega o Doom original aí de PC e dá uma melhoradinha nele aí, os gráficos ficam melhores, e vocês vão perceber que a mira sobe e desce no Doom original, isso não acontece. Vamos jogar aí o primeiro capítulo aí, Keep Deep in the Dead. Pra quem não sabe, tá? Talvez não seja novidade pra ninguém, mas como tem uma galera mais jovem aí no canal também, Doom se passa em Marte, tá? Os capiroto dominaram Marte, o bagulho é muito louco, certo? Vamos jogar na Hurt Replant, que seria o normal aí, pra meio normal, meio normal, meio hard. Ah, outra coisa, nós vamos jogar aí, galera, os monstros, eu ativei as opções diferentes, os monstros, eles re-spawnam, então, mesmo que eu tenha matado uns caras, passado um tempo eles aparecem de novo, e eu coloquei aqui pros itens aparecerem de novo também, não aqueles itens especiais, tipo o colete azul, ou o orb de energia azul, que tipo dá... que seriam aqueles... os... como que eu posso dizer, os power-ups aí, que um dá vida do 100% e o outro dá defesa do 100%. Na verdade, os itens que vão respawnar são as munições, pra não ficar, tipo, muito desbalanceado. Beleza? Sem mais delongas de tudo isso, bora! Vou só aumentar um pouquinho o som, tá bem baixinho. Incrivelmente o som não estourou meus tímpanos, tá vendo? Por isso que eu gosto de Doom. Então aqui é a primeira fase do Doom. Eu adoro a trilha sonora desse jogo, é muito boa. Beleza? Esses carinhas são muito morgão. Agora, os capetinhas ali já são mais ligeiros. Eu tenho que matar uns caras aqui primeiro também. Deixa eu só dar um ajuste aqui. Puta, eu queria uma coisa mais rápida. Sound effects diminuiu um pouquinho. E... a música tá boa. O som do tiro tá, tipo, estourando meus tímpanos, mas a música tá ok. Ué, essa porcaria não baixou por quê? Eu acho que eu tenho que vim aqui primeiro. Eu sei de alguns segredos, tá, gente? Eu joguei muito isso aqui na minha vida. Meu pai comprou uma fita dessa quando eu tinha... Sei lá... Uns 10 anos. Eu lembro que eu tinha medo desse jogo, cagava de medo. Mas hoje... É mais... Tiro, porrada e bomba e muita diversão. Vocês vão ver que eu uso muito a 12, tá? Eu uso pouco as outras armas. Nuclear plant é a próxima fase. Isso aqui já é mais pouco. Caralho, eu matei um maluco atrás de mim. Tipo, 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 tipo... Tipo, tipo, tipo... Vai ficar legal. É... Dunca, gente, se vocês gostarem muito desse vídeo, deixarem aí, vai. Se esse vídeo bater 150 views, eu faço um especial contando como que o Doom revolucionou a indústria de games e como o seu FPS favorito, seja ele contra o Striker, seja a Fortnite, seja qualquer FPS aí, deve muito ao Doom até hoje. E como eles ainda utilizam algumas mecânicas de programação que nasceram em Doom. Fica muito interessante. E eu acho que vocês iriam gostar muito. Eu adoro a trilha sonora desse jogo, cara. É muito bom. Pensar que isso aqui foi lançado em 1995, se não me engano, 93? Surreal. Beleza. Essa mochilinha que eu acabei de pegar, não sei se deu pra ver, se não deu, eu deixo no replayzinho aí, rapidão. Ela me possibilita dobrar o meu número de munições. Então agora eu posso... Se eu podia pegar 50 balas com... 50 munições de 12, agora eu posso pegar, tipo... 100. Isso é muito bom, principalmente quando você fala da metralhadora. Porque eram 200 munições pra metralhadora, agora eu posso pegar 400. Isso faz com que eu tenha um arsenal muito bom pra me defender desses capetões aí. Caramba, eu não consegui estourar o barril ali. Beleza. Ai, sai, pilastra. Beleza. Double kill! Eu sei que dá pra pegar aquela motosserra, mas eu nunca lembro qual que é o caminho pra chegar lá. Como eu não uso muito, e dá pra pegar ela depois, então... No achachá. Dá pra descer aqui, mas eu acho que eu prefiro ir por aqui, que é mais safe. E como os bichos respawnam aqui... Ai, caramba, quase que tomei um susto agora. Como os bichos respawnam, não é muito prudente eu ficar andando por aí à toa. Toma. Se o vídeo ficar muito curto, só com o capítulo, talvez eu faça dois, tá? Mas... Originalmente eu quero fazer só um. Agora a gente vai pra Toxin Refinery. Agora começam a aparecer os Capetão Grande mesmo. Então, toma cuidado aqui. Filho da puta. Agora tem que tomar cuidado também que tem esses mana de 12 agora aqui. A vida do jogo, não sei se todo mundo entende como funciona esse game. Mas como eu tô com 162%, eu tô além do máximo, e a minha vida restaura só até 100% com os... Os packzinhos de vida ali. Então, mesmo que eu pegue mais vida, ela não vai recuperar. A não ser que ela esteja abaixo de 100 pontos. O escudo funciona do mesmo jeito. Ó, eu posso mirar pra cima. GZ Doom, ele é muito bom, cara. Tem várias opções. Dá pra deixar esse jogo, tipo, muito bonito. Eu só não ativei todas elas porque, meu... Tá rodando fino do fino, gravando. Fino do fino. Por incrível que pareça, esse jogo não fica pesado. Eu consigo gravar e... Enfim. Consigo gravar e jogar numa boa, sem nenhum lag, sem nenhum travamento. Isso é muito bom. Mas também, né? Doom roda até na geladeira, né? Roda até na... Na catraca do ônibus. Fica meme aí pra vocês. Originalmente não dá pra apontar pra cima e pra baixo. É só pra um lado e pro outro. Aí você pergunta, mas como que o tiro funciona, então? Se você não pode mirar pra cima e pra baixo. Ele funciona da seguinte forma. Basta você apontar no eixo X, né? E o programa meio que já faz a mira no eixo Y pra você. Era uma limitação da época. Vocês vão perceber que a metralhadora eu uso muito pra fazer esse tipo de coisa. Ele tinha uma armadilha, tá ligado? Com um monte de capetão. Então ela é boa pra fazer mortes... Como que eu posso dizer? Pra matar em... Em grande quantidade, com grande rapidez. E ela dá um knockback nos inimigos. Então eles não me atacam enquanto ele estiver tomando chumbo no coco. Tinha uma passagem por aqui que eu não vou lembrar onde é, mano. Ah, é aqui. Aqui o pau começa a atorar, né? Tem uma área aqui que as luzes pisquem. É muito ruim. Muito ruim mesmo. Ó, mano. Aí, ó. Esse é o tipo de cara que a gente mata com a metralhadora. Eu não uso muito scroll lock aqui porque dá pra trocar as armas com eles. Mas eu não recomendo muito porque você pode girar muito rápido. Ah, essas garrafinhas azuis e os capacitinhos que eu acabei de pegar aqui. Eles aumentam também o meu máximo de porcentagem de defesa e vida. Porém, elas fazem isso em 1%. Os que aumentam em 100% a defesa é o colete verde e o azul. O verde 100. O azul até 100, né? E o azul até 200. Filha da mãe. E as garrafinhas, 1% de vida. Aquele globo azul que eu peguei lá na outra tela lá aumenta 200%. Caramba, tem que ser muito rápido, velho. Agora foi. Beleza. Aqui é bom, vai ser bom porque a gente já pega rocket launch. Puxa, olha que interessante, ó. Isso aqui não tem no jogo original, ó. Se eu não me engano, essa marca de queimado. Tipo assim, os projéteis batem na parede e queimam a parede. Mas no original isso não rolava, tá ligado? Se eu não me engano, tá, gente? Posso estar falando bobagem aqui. Se eu tiver, me conserto aí no vídeo. Também não dá pra olhar pra cima e pra baixo. Opa, peraí. Ah, tá. Puts. Peraí. Então o GZ1 faz isso aqui ficar mil vezes mais legal. E mais bonito também, né? Porque mais interessante, mais bonito. Você vê que as bolas de fogo dos capitão aqui, ó. Dos imp, né? O nome desses bichos são imps. Elas são transparentes. Elas têm uma transparênciazinha. Isso não tinha também no original. Ah, ó. Peguei a esfera aí, ó. 200% pode ver minha vida aí, ó. Agora que ele deu o que foi, eu achei uma área secreta. Muito bom. Agora eu preciso achar a porta amarela. Eu não lembro pra onde que é, mas acho que é pro lado de lá. Tá porra. Não abana, eu vou ficar atirando em mim. Toma. Os caras com fuzil, se eu não me engano eles chamam marines, que são os bobão aí que dão um tiro só. Os de 12 chamam shotgun guys, que é tipo bem criativo, né? Os capetão marrom que joga bola de fogo, chama imps. Os cachorrão, que eu chamo de cachorrão. Que é os boizão, na verdade, né, cachorrão? Boizão. Esses capetão grandão que corre e tal. Ali, ó, a gente vai fazer uma coisa bem legal. Bem assim, ó. Toma. Beleza, metade da galera já foi. Mais um. É, eu não lembro o nome deles, vou deixar aí na tela. E aí, conforme a gente for encontrando mais capetões aí, eu vou apresentando a família. Joguei muitos aqui, velho, muitos. Mas no PC, na versão de MS-DOS, é a melhor. Com o GZDOOM, fica melhor ainda. Tipo, dá pra jogar isso aqui multiplayer na internet, com vários amigos. Dá pra voar, dá pra agachar, é muito legal. Beleza. É, Command Control. A estação de comando, essa música é muito legal. Preciso ficar de olho nos capetão aqui. Beleza. Aqui tem outra armadilha. Dá pra perder muita vida nessas armadilhas aqui, muita mesmo. Vou ficar ligeiro. Se você, se esse vídeo também chegar nos 150 likes, é, vamos fazer isso, ó. Chegar nos 150 likes não, chegar nos 50 likes, eu gravo um vídeo jogando um mod que chama Plutonia. Que é um mod antigo, que é um mod antigo, na verdade, não é mod, né? Na verdade, são mapas, né? Porque o produtor de Doom, a equipe que fez a Doom, o Doom, né? O ID Software. Eles deixaram um código aberto do jogo, e dá pra fazer mapas, tem programas pra fazer mapas. Cara, é um negócio bem complexo. E fizeram muitos mapas, um dos mais famosos é o Plutonia. Tem o Plutonia, tem o TNT, e tem o Ultimate, tem algum outro lá, são três, são os mais famosos. Mas o Plutonia, de longe, eu acho que é o mais maluco que tem, então, se chegar a 50 likes, eu gravo Plutonia. Se chegar a 50 views, eu passo o especial lá de... contando das mecânicas, né? Como o Doom revolucionou os FPS. Na verdade, ele nem... Acho que ele nem revolucionou, acho que ele foi o primeiro FPS mesmo, tipo, nesse modelinho que a gente conhece. Passa. Vai, caralho. Ó, tem um boizão ali. Tentar adiantar o que dá pra adiantar aqui, né? É um atrás de mim. Na verdade, tava do meu lado. Beleza. Ai! Double kill! Ok. Aqui. Ok, vamos que vamos. Tá, tem que levantar essa pimba aqui, eu não tenho card amarelo, então eu tenho que achar uma porta azul. Não é por aqui. Essa é a parte que eu me perco, e essa é a parte que os bichos continuam aparecendo. Então eu tô ferrado. Tem alguns mods aí, falando em mods mesmo, que colocam outras armas. Tem mod do Sonic, cara. E esse é o tipo de exemplo que eu gosto de usar pra falar sobre pirataria, tá ligado? Que os caras, eles abriram o jogo, deixaram o jogo aberto, não deixaram de ganhar dinheiro com o Doom. Muito pelo contrário, o Doom foi um dos jogos mais vendidos aí, tipo, faz sucesso até hoje. E é isso, o jogo faz sucesso até hoje porque os fãs podem mexer, podem mudar as coisas, podem fazer várias pitas aí. Então, né, eu acho que eu perdi essa vida aqui por bobagem. É, você pode perder não. Tá bom. Tá ruim não. Então é o típico exemplo que eu gosto de usar pra falar de pirataria, porque, enfim, tem gente que acha que você tem que usar código proprietário pra ser... Pra ganhar dinheiro, porque senão você não ganha dinheiro. Claro é a mentira. Caraca, mano. A chave tá lá e eu não sei pra onde eu vou, mano. E os bichos vão começar a aparecer de novo, mano. Ferrado, mano. Caramba. Tem uns mapas que são meio confusos pra mim. Cadê, mano? Tem que ter um card aqui em algum lugar, mano. Não é possível que não tenha nenhum card, mano. O card que eu tô falando é a chave, né? Que fica ali na lateral. Ah, eu acho que é aqui. Você vai, mano? Aqui. O que que abriu? Ah, tá. É só pra descer o elevador. Que droga, hein? Ah, já passei aqui. Não é possível, mano. Tem que ter uma porta azul. Ah, essa porta tá aqui, ó. Chega. Essa parte aqui que é embaçada. Labirinto. Tem uma hora que... Um labirinto nervoso aqui. Pô, deu. Desculpa a palavra. Ah, e só pra... Se você for muito criancinha, tá? Eu esqueci de dar esse aviso. Mas se você for muito novinho, é muito bom que você veja isso aqui junto com os pais. Vai ter uma galera que vai falar... Pô, meu dão, mas... É só um monte de pixels e tal, mas é... Pode ser meio violento pra algumas pessoas. Pode ser meio sensível pra algumas pessoas. Então, seria bom você ver com o nosso responsável por perto. Tchau, 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 tchau.